O que que é a pergunta que você fez aí? Você prefere morrer ou sentar na cabeça? Ah, sentar na cabeça, sentar na cabeça é melhor, né velho? Eu vou continuar vivo, né? Você vai sentar na cabeça? Ah, mas vou continuar vivo, e aí? Você prefere morrer do que sentar na cabeça? É foda, é foda É cada um com suas escolhas, a pergunta foi pra mim, mano E cadê? Vem cá os dois aqui, os dois novatos aqui, rápido, aqui na frente, vem Vem, 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 rápido Vem aqui na frente da casa azul aqui, rapaz Pode vir, pode vir, mano Só tem você aqui, por que esse idiota não veio aqui até agora? Vem cá Pode crer, pode crer Quem é esse idiota aqui, mascarado? É o pai Ah, você, quem é aquele idiota lá no canto? O que dali é o... É o Kiki É o Kiki Kiki que ele não tá aqui, mano Ô Shelby Oi Vem aqui, carai Tô chamando, mano Vem aqui, vem aqui, mano Já deixa o like, serve o canal ativo sininho, guys, ó Cadê, mano? Fala seu nome Shelby Shelby, e você, ô, rapaz É surdo? Tá falando comigo, mano? Não, não, não Tô pra sua frente, tô falando com a formiga ali Porra Tu chegou na minha frente agora, carai É o Mister, mano É o Mister, né, mano? Pergunta meu nome Pode crer, pode crer Qual que é o seu nome, meu irmão? BH, BH E por que que você tá andando? Falei pra ficar parado aqui, carai Tá rodeando aí, porra Fica do lado um do outro Sabe fazer um carro do lado, não? Vai lá, ô Shelby Esse cara tá me tirando Vou dar uma coronhada, hein, mano Esse cara é uma cena carinha, isso aí Fica do lado do cara lá, mano Aí, carai Cara, eu tô confundindo esse idiota aqui, velho Calma aí Eu tô falando com essa mula aqui do carai, velho Esse idiota aqui é o Chubb Esse outro idiota aqui é o Mister Esse idiota aqui é o BH Mister e BH, pode crer, pode crer, irmão Já fizeram o teste tudo certinho com eles aí, mano? Eu achei que tem pra dar laje, né Aquela lá, mais alta Aquela laje lá, calma aí Deixa eu fazer um teste de joelho com eles aqui, tá ligado? Agacha aí, agacha os três aí, vamos ver Agacha aí, irmão Você vai ficar em pé aí, porra Caralho Caralho Deixa eu ver Então, mama, mama e mama Aí, caralho E aí, cara Tá batizado aí, ó As três da mamada Boa, garoto É assim que é boa, mano Eu tô batizado agora, velho Calma aí, agora me fala o seguinte Como é que tá o negócio aí Tá vendendo bem ou não tá vendendo? Tá, mano Tá fluindo o bagulho Aí já dá um retom já Pra te respeitar aí Tá vendo aí, ó Calma, calma, calma Sem briga, sem briga Foi um retom já de reconciliação, porra Calma Parada seguinte Quem tá me ouvindo aí, mano Respeita o dono da boca aí, falando a favor aqui Quando você estiver ouvindo, pode ser? Vai ter não, mentira Tem sim Que boa Respeita o dono da boca aqui, como só que eu ia falar, velho E quem mandou esse idiota sair com a moto? Vou pegar meu óculos aqui Ah, tá, mano E aí, como é que a gente vai fazer a parada, mano? Vai fazer a parada agora? 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 Tá faltando alguém? Tá faltando fumaça aí Tá faltando... E cadê esse idiota, mano? Souza 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 Não vai vir agora não, mano É verdade, né? Tá faltando fumaça então, né? Cadê você, fumaça? Tá aí? Tá faltando um mal também, pô Mano, cadê esses caras, mano? Vem logo, caralho Então, rádio aí Guys, é o seguinte, mano A gente vai invadir lá os caras, hein? A gente vai invadir os caras ali Eu já batizei os outros ali Dar aquela mamada bonita, mano Então, mano Tô fazendo a entrega de lockpick aqui Vai fazer a entrega do que, moleque? Que esse corno que falou agora não respondeu no rádio? Sou eu, Andrake Tô fazendo uma entrega aqui pro cara aqui Porra, entrega Pode crer Você vendeu as paradas, né? Vendeu mais lockpick Demorou, demorou Vem rápido aí, mano Ah, guys Virei o dono da boca, guys Virei o dono da boca Saiu um monte de gente, né, mano? Então, agora eu já subi o carro pra dono da boca ali, velho Agora eu que vou organizar essa parada pra gente invadir lá, velho Nossa, ideia ruim Vai ser culpa minha isso aqui, velho Tem que chegar a versão A gente tem que fazer o opagrado corretamente, tá ligado? Quem que tá faltando aí? Pô, você tem amnésia, porra? O cara falou, mano Tá fazendo entrega na cidade, tia Vamos ficar ali dentro, mano Ficar ali dentro, mano Tá com medo, porra? Tá com o negocinho do som, mano Tá com medo, porra? A gente vai engraxar bigode então, Zé De rocha Exatamente, mano Exatamente A parada é essa aí A parada é que quando você vê a parada a gente nem tá vendo, tá ligado? Ó o seguinte, vamos esperar um tempinho aí pros caras voltarem Gostou da mamada, velho? Cê perdeu? Cê chegou agora, mano? Ixi Os três ajoelhou ali, tomou uma mamada bonita, velho Passei assim, ó Passei assim, os três te deram uma mamada, velho Os cara de boa Os cara de boa, tá 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 de boa Os cara de boa mamada bonita Ó, olha o outro falando Tá até com coisa na boca já, velho Vamos esperar aqui Vamos esperar, velho Fala, fala, fala Se chegar uma novinha falando que vai roubar a sua boca O que que cê faz? Se chegar uma novinha Falando que vai roubar a sua boca Eu dou-lhe um socão no nariz dela, fi Sai louco, tio Vai roubar a minha boca assim, mano? Eu vou comer como, porra? Ué, caralho Vai roubar, tio Pode ser qualquer um, mulher Pode ser pastor e o caralho, fi Tem que tentar roubar, vai tomar, mano E aí, mas cê tá fabricando a parada pelo cara, eu acho? Cara, eu não respondo, mano Botou a arma na bunda aí, mano? Tá cagado aí, velho Ah, todo... Cara, era pra sair uma arma de dois metros das... Das costas do cara, velho Caralho Fiz isso que ele tava andando daquele jeito ali, mano Tá ardendo aí, né, mano Que pariu Ah, cara, eu tô esperando aqui, mano Essa bunda do caralho pra gente fazer um negócio, velho Parada seguinte Antes da gente fazer isso aí Vamos dar uma aquecida, tá ligado? Vamos dar uma aquecidinha aqui Gasta 50 balinhas, tá ligado? 50 balinhas tá disponível pra gastar aí, mano Chega aqui, pula aqui Essas papolas Tão vendo essas papolas aqui? Vai ser nosso obstáculo aqui Essas papolas aqui Vai ser nosso obstáculo Esse aqui, é Essas paradas aqui, mano Essas plantas verdes, tá ligado? Então vai ser o seguinte Exato, exato Calma, calma, calma A gente vai identificar uma árvore dessa aí, tá ligado? Vai ser o alvo E aí a gente vai, tá ligado? Fatihando, fatihando Pra chegar nela e meter uma bala, tá ligado? Uns 3, 4 balas tá de boa Entendeu? Eu vou demonstrar pra vocês como é que é Exatamente Calma, calma Vai lá e escolhe uma árvore Vai lá e me fala qual que é Escolhe uma planta dessa aí Qualquer uma Qualquer uma Qualquer uma Olha essa aqui, ó Essa daí, né? De boa, de boa Então fica afastado aí, sai Já tô vendo ela Quero ver se você tem memória, tá ligado? Memória pensativa rápida, tá ligado? Caso memória que quando você vê não sai mais da sua cabeça, mano Então quero ver se vocês tem uma memória boa, fica vendo Tá de boa A gente tá andando por aqui, tá ligado? A gente tá andando por aqui pela favela, pá Já era pra mim ter esquecido o local, né? Todas as plantas são as mesmas, tá ligado? Agora eu vou tentar achar o cara, hein? Vambora, vambora, ó Vambora Vambora Engaixadinha aqui, pá Vamo por aqui certinho Tem minha treinamento Vamo aqui, vamo aqui, pá Vamo por aqui Não posso fazer barulho, pá Tá ligado? Ó Ué Ué Os cara não tirou aí, né? Abobrado, isso não dá Abobrado Dá tua amnésia aí, vovô Não, não A parada é que tipo assim É... Eu vou atirar, a arma engarrou Enferrou, mano Cês viram? Arma enferrou, mano Como assim, véi? Era pra eu ter morrido ali Tá bem que eu treinei, porra Agachado não dá Tá vendo como é que é bom treinamento? É bom treinamento assim Agachado não consegui atirar não Que que deu? Agachado não dá, ó Ué? Que porra é essa? Não sei Eu sei, mas cê não consegue puxar o gatilho agachado Algumas, sei lá Puta que pariu, mano Dá bem que a gente faz esse teste, hein, mano Cê não ia morrer nessa porra aí, véi Exatamente Puta que pariu Dá bem que eu pensei, mano Nossa, mais ideia, véi Que eu vou lançar a grava agora então Se não sei como é que faz Ah, vou escolher a planta aqui, hein, mano Fica olhando qual que é a planta, hein, fica vendo Ele acha que eu vou escolher a fácil pra ele, tá ligado, né? Mas eu vou pegar uma que não tem ponto de coisa A sua é essa daqui que eu tô, ó Ok, deixa eu ver aqui Ué, tô vendo tudo verde aí, véi É aqui, ó Aqui onde eu tô aqui, tá vendo aqui? Essa planta? Não, peguei visual, peguei visual Pegou a visão? De boa, é essa daqui, ó Não tem erro mais não, né? Vai, some Não tem não Vai, some, some, tio Isso aí é pra testar sua memória, ver se ela tá em dia Vai, pode esperar um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho Quanto que é 10x10? 10x10 É 32, 32 32, boa Quanto que é 5x8? 40 e 10 Calma aí, calma aí Que tem um idiota aí que tá querendo tomar bala ali Calma E aí, já tá limpo, já tá limpo Pode vir, pode vir Vamos ver se ele vai acertar, vamos ver se ele vai acertar Fica na mira do cara, idiota Vai, vai, vai Boa garoto, boa garoto Quero ver se ele vai acertar, vai Boa, boa, boa Tá limpando, tá limpando Tá limpando Deixa eu sair daqui Qual que você atirou 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 Eu não vi você atirando nessa aí não Eu vi você atirando aqui ó Claro que foi Ele atirou nessa daqui, não foi essa aqui onde que eu tô A marca de tira aqui Quem viu A marca de tira aqui ó Ele meteu bala aqui mano Beleza 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 Viu, viu, viu Viu porra nenhuma cara Viu, viu Tá de boa Tá de boa Agora o próximo testezinho aí mano Cadê, quem vai lá atirar Deixa eu escolher quem tá Deixa eu escolher quem tá Deixa eu escolher quem tá Escolhe aí, escolhe aí Escolhe aí, mano Caralho, ainda bem que eu testei mano Eu ia morrer, não pode agachar e atirar não Eu nunca vi isso Porra Aqui ó Tá na minha frente aqui ó Aí, todo mundo tá vendo qual que é já Pode sair daí, ele vai se esconder Vai Vai, vai Vai lá pra quadra Vai pra quadra Vai pra quadra Vai pra quadra e depois você volta Vai, vai, vai 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 Vai, some, some Isso Vamos deixar ele aqui, vamos deixar ele aqui Vamos vazar daqui, vamos vazar daqui Vaza, 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 vaza Deixa ele lá Deixa ele lá, deixa ele lá, deixa ele lá Vou ficar no bar O rádio aí, o microfone do seu rádio aí tá meio ruim Vamos ficar aqui no bar aqui Melhor, tá melhor Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui no bar esperando ele agora Deixa ele lá, treinando lá sozinho Isso é feio Ele vai achar que agora é uma parte de treinamento também Não tem ninguém É Cabação Pode ir mano Pode ir mano Então você roubou agora a parada aí Qual que é a parte que você tem entre o carro aí? A colheita aqui na preta do baú aqui Deixa eu ver aqui, vai Na preta do baú, tô lá fora Na preta do baú, tô lá fora Você tá com o motor Aí você roubou, deu a fuga da polícia aí pra cá E aí eu... Não, não Não, não Não, não Por que que eu ouvi barulho de polícia irmão? Por causa da buzina aqui ó Que buzina, cadê? Cara eu vou pegar o coletivo Isso não é buzina de polícia não irmão Isso não é buzina de polícia não, eu ouvi barulho da polícia irmão Mas não foi da gente Não foi não né Vocês roubam uma parada Roubam uma parada, ouçam barulho e vocês entram aqui direto Como é que é o negócio? Não, não, não Não, mas a gente tava sem polícia Tava sem polícia né irmão Nenhuma polícia atrás de nós aqui Pra meu jeito Diz eles que eles não estavam fugindo da polícia não esses caras aqui Mas desde quando a gente pegou a moto A gente chegou até aqui sem nenhuma polícia Essa buzina aí Aí ó De moto Fica aí É nossa, é nossa De novo? Tô ouvindo barulho de polícia ainda hein mano Que que esse moleque é do capacete mano? Manda esses caras pra fora da favela Tira esse capacete Tira o capacete Tira o capacete Tira a máscara também Vai embora Tá ficando doido porra Entra aqui com capacete e máscara? Caralho Você tava fugindo da polícia irmão? Não tô conseguindo Não tô conseguindo Tá fugindo da polícia agora? Ele tá dando colete aí Pera aí Pera aí Puta que pariu vai Sobe os três na moto e vai em pé Vai 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 Antes que eu comece a descarregar Sobe na moto e vaza Vai 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 Sobe na moto e vaza mano Tá aqui agora Vai Deixa que eu pilotar Vou contar até dez hein Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Um Vai tomar Vai tomar Porra Caralho Camarador da porra Vem aqui fazendo merda Dá um empurrão mano Acho que vou dar uma bala na cara dele Que brincadeira mano Agora a gente vai pro lugar lá hein guys A gente vai pro local lá mano Já vou só organizar aqui mano Nossa isso se der ruim mano Vai ser foda Ah não pode dar ruim não mano Minha mira tá em dia Minha mira tá em dia hoje mano Nossa lá aqueci Vocês viram que a gente fez um treinamento ali excelente né mano Foi um treinamento muito bom Tá todo mundo já certinho Todo mundo tá certo já Só falta meu colete Só falta meu colete Já tô no piloto Demorou 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 A Taita vai na frente hein Quem é o piloto da Taita aqui mano Eu vou na Taita aqui Meu jipe tá aqui mano Pode ir no P1 então Não 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 vai P1 aí Vai P1 pode ir IRF tá fitando a favela Tá ligado Cê sabe de onde que eles estão fitando a favela? Porra aí vai quebrar a noise mano Calma calma Vai sair assim não Calma Quem recebeu essas informações aí Que tá fitando a favela? Pra subir em pico alto aí Pegar binóculos aí Quem 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 recebeu as informações aí? Abre a boca porra Recebeu a informação Presta o telefone aí Black Passei pra mim Foi o BH Foi o BH P O cara tá um agravou Que tá em volta aqui a PRF Tá em volta Tá em volta? Mas ele viu quantas pessoas que tá aqui em volta? Pergunta Porra Agora que a gente ia lá na favela dos caras A PRF tá em volta de nós velho Não dá Não dá Não dá pra sair assim não velho A gente tem um plano E não pode ter um plano bem não Calma aí fi Meu pai do céu É por causa dos tiros velho É por causa dos tiros que a gente deu aqui mano Não sei como que eles ouviram aí Mas tô de onde Foi P1 Dá um papo Dá um papo Que tá precisando aí Seguinte mano É Tô querendo saber Se tem alguma casa disponível pra morar Pô Minha tia cria daqui Casa disponível pra morar Deve ter bastante aí irmão Dá um segundo aí que eu falei pros caras Queima bastante barraco esses dias Quem esse idiota aí? Você conhece? Daí é meu brother Tá comigo Calma aí irmão Andar aqui sem capacete Não ficou sabendo não? Tem que ficar sem capacete aí irmão Só isso Ô pra baixar a mão carai Não sou polícia não porra Tô com fuzil porra Tô com fuzil porque é meu porra Mas fala aí Tá querendo sua casa mesmo? Só uma? Não tipo assim Eu tô querendo a casa e Entregar um injecti aí né Se tiver Tem Tem bastante aí pô Se quiser comprar carai Deixa eu dar uma olhada nas casas aqui Fechou fechou Cadê? Ué mano não entendi Ô cadê o Cadê o Cadê o BH tá aí? Foi KH Porra cadê esse idiota mano? Falei pra ele queimar um monte de casas aí Umas 20 velho E até agora nada velho Porra aí é foda hein mano Ficar aí parado sem ganhar dinheiro hein caralho Então irmão Parado seguinte Deixa eu voltar depois fazer essa parada da casa velho Se quiser produto tem aí mano Quanto é que tá aí cada um? Cada um é 750 mano E aí Quando eu saio pra entregar aí Quanto é que eu tiro? Tem noção? Rapaz acho que é uns 2 conto cada um mano Porra aí tá valendo hein Tá valendo porra Tá valendo pra carai mano Dá pra ganhar muito dinheiro aí tio Bota fé bota fé E se o Scana pegar Como é que é o esquema? Sabe? Você vai ser preso porra Tem limite aí Tem limite aí de produto Não pô Pra comprar quando você quiser irmão E entregar quando você quiser também Só tem dinheiro velho Não tô falando do Scana pô Tô falando do Scana Não tem essa Se foi pego já era tio Se eu pego já era Já roda? Já roda irmão Oxi Produto né mano Tu quer Tu quer quantos ó Você pode pegar pra mim aí Que eu tô zerado Pra ganhar volta aí Mano eu tenho 3 conto Me vê 3 conto 3 conto pra mim 3 conto pra ele Ah vocês tem 3 mil cada um? É Porque a gente chegou aí de viagem hoje mano Tá ligado? Mas aí que que adianta? Vocês tem que comprar informação mano Informação no caso é É 15 mil mano É info É o registro pra saber onde é que tá as paradas Exatamente Onde você vai vender as paradas mano E como é que a gente faz uma grana aqui mano Pra gente começar aí Cara muito cara faz aí mano Dependendo Tá ligado tio Tipo assim Tem uns aviãozinhos Tem uns caras que vai fazer leite Aí depende mano Eu tô precisando de uns olheiros aí mano Tá ligado? Ah mano Eu tô na função aí mano Só não tem nada Eu consigo dar dezinho aí pra cada uma Pra fazer ficar de olheiro Tá ligado? Tô ligado mesmo Pode crer Pode crer Então aí você quiser mano Tá dando dez mil aí Ah Eu Quando eu fiz 18 anos eu servi o exército Então Entendi Entendi Então chega aí então Chega aí então A gente conversar melhor pega só as motos e as paradas aí Aí guys é o seguinte hein A gente ia lá fazer a parada né De invadir os caras Só que né Deu a polícia Então a gente teve que dar uma andeada mano Se não ia dar muita tensa Pessoa Fazer igual aquela vez lá que aconteceu mano A gente ia na favela dos caras Aí tinha a polícia e os caras contra nós Mas aí não dá né mano Então a gente pode dar esses problemas não esse BO E aí aquela parada lá Vou botar eles dois lá em cima daquela montanha lá Cadê? Chega aqui Desce da moto e chega aí os dois Vambora Vambora Vamos contratar esses caras aqui Então a parada é o seguinte A conversa só fica aqui tá ligado? Claro Aqui vai ser um testezinho que eu vou fazer com vocês mano Eu vou te mostrar um local que vocês vão ter que ficar lá de cima olhando de binóculos Tá ligado? Os dois Vai ficar os dois juntos mano Toda hora que pintar um cara tá ligado? Vai ter um canal que você vai ter que entrar em contato comigo falando ó Tem gente tal e tal Tem gente tal e tal ali É tem gente tal e tal aqui Deixa eu ver quem é Quem é que tá de moto aqui? Eu não sei Eu não cheguei ainda Vou borrar já Vai falar não porra Vai falar não porra Se for algum de vocês hoje vocês vão tomar hein Se não falar hein Eu não sei quem é não Vai entrar agora com uma BMW vermelha hein Demorou pode entrar Passou a moto aqui eu dou um tiro hein Vai tomar e não sai por que Já tomou rajada já hein Passou um cara de moto aqui Ele de cima da moto mesmo Filha da puta Aparecia a cara da outra favela hein Tá com a camiseta da Escócia É é é é Ele passou aí? Você consegue dar uma porrada nele pra ele cair? Brota aqui brota aqui brota aqui brota aqui Aonde? Onde você tá? Praza da favela Ele tá aí? É o cara aqui mano Cara trouxa do carai Que cara porra? É o vagabundo da tal como nós no rádio Aham Isso é idiota porra Ah você tá de sacanagem né mano Pô você quase morreu idiota Eu meti bala véi Ah você só furou meu pneu não acertou não pessoal Puta que pariu véi O marcado dele baixo Nas ideia mano Que que é? Vou até ali na frente ver se ele ainda tá aí Não 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 pode anular pode anular É um cara aqui mano pode de boa Pô vai ser idiota véi Sabe aquele morro lá em cima lá ó Lá em cima Nessa direção Eu quero vocês lá no topo tá ligado? E olhando de binóculo Que lá de cima dá pra vocês ver a rodovia daqui Dá pra ver na rua da direita Dá pra ver entrada da favela Dá até pra ver um pouquinho o meio da favela mano Então vocês conseguem passar a visão tá ligado? De todo mundo que passa por ali Polícia Pessoas de Tá ligado? Que vai entrar na favela Todo mundo que vai entrar na favela Vocês vão dar um toque tá ligado? Fechou E eu vou passar um canal aqui exclusivo só pros dois tá ligado? Só os dois tem acesso mano Vou criar aqui calma aí Fechou fechou Vai lá vai lá vai lá Deixa eu ver aqui Os 10k aí que tu falou que ia dar pra nós Vai ser de quanto em quanto tempo? Ou por dia Vou fazer o seguinte Vai lá fica lá um tempinho Daqui a pouco eu te chamo aí mano Pra gente resolver essa parada Demorou? Fechou fechou Eu só preciso pegar um binóculo mano Que eu não ando com ele aqui tá ligado? Ah vocês tem carro aí Vocês tem moto mano É só vocês lá na venda comprar tá ligado? Depois utilizar o binóculo Demorou mano Valeu Demorou Quando tiver lá em cima me dá um toque hein Fechou 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 A gente vai de moto até lá hein É mano cuidado Que essa moto só que vocês estão aí Não vai até lá em cima não hein Ela é de trilha pô Não 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 acho que não vai não Deixa eu dar uma olhada Nossa o moleque tá metendo louco aqui tio Acho que a gente vai lá em cima não aquela moto Deixa eu ver Trilha Trilha porra nenhuma Isso aqui não é de trilha não é mano Isso aí você vai deixar quase no pé do morro lá velho Qual foi o engraçadinho aí que tomou uma rajada? Foi esse aí né que ele tá marcado aqui Né que ele tá marcado aí A mim meu vigor tá tranquilo Deixa eu ver aqui É mas você deu sorte mano Que eu mirei no pneu pra furar mesmo velho Se não tinha tomado bonito velho É ruim isso sim Não ruim não Mirei foi no pneu mano Que aquilo ali? Que aquilo ali? Aquela assombração do caralho ali parado? É essa ali Que aquilo mano? Que isso é pia Que isso é pia Oxi carai Quem é essa porra? É a mome da minha noite porra Sai louco caralho Que porra é essa mano? Me deu um susto aí que você falou sombrazão Que susto do caralho velho Que foi? Que foi isso? Do nada parado aqui velho Mas você assustou né cara? É eu fiz uma mágica aqui Virei o Naruto aqui e brotei Que isso Alguém Alguém brotar ali no barraco ali Eita Valeu ai de todos Valeu mano Já precisando ai de Tá ligado? Já precisando ai de Já precisando ai de Tá ligado? Já precisando ai de Tá ligado? Gado do carai Então tem mais um novato Mais um novatinho Já fica na frente ai mano Faz um teste com você Com esses joelhos secos Mas o novato tem? Cadê o nome? Qual o nome da criança? Qual qual o nome? Pulou o carai Qual o nome? É o Peu Tá ligado? Tô ligado não tio Cadê? Cadê? É Ontem ai a gente batizou dois Três né? Tem que batizar mais um né? Eu fiz pô Da joelheria de ontem Tu foi batizado ontem? Não Eu pulei da live Foi nada não Foi nada não Foi nada não Calma ai Foi nada não Foi nada não Faz um teste ai mano Deixa eu ver seu joelho como é que tá Se tá forte Vai Fica ajoelhado Aí carai Aí deixa eu ver como é que tá Véi Não Pode crer Eu acho que ele vai se machucar não hein Deixa eu ver Tomamo aqui vai Tomamo aqui vai Tomamo 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 Tá batizado Tá batizado Cinquenta Cinquenta Tá batizado já Já tá mamado Pagar cinquenta Pagar cinquenta Deixa eu ver Calma ai Quero ver se meus olheiros tá lá em cima Deixa eu ver se dá pra ver daqui Cadê esses porra Não é meu filho cadê uma bala meu filho Cadê esses cara Caramba Tá falando que tá lá em cima eu não vejo ninguém velho Não vejo ninguém lá em cima Esses caras tão metendo louco Pensando que o cara tá lá em cima da pedra Vamos ver se essas mulas ficou no lugar certo mano Meu Deus do céu Pô daqui já dá pra ver impossível mano Calma ai Para ai Carai Esses caras não podem ser tão burros assim não velho Cadê esses caras mano Mano é impossível que seja tão burro velho Não pode velho Que isso mas cadê esses caras velho Tá com defeito hein velho Não tem lógica não Não eles são muito burros mano Não tem como velho Só ficar lá no morro da montanha velho Cê é louco É isso que eu tô vendo até sem binóculo Você conseguiu ver alguém Nada mano Esses caras estão no lugar errado Calma ai Manda mensagem aqui Carai mano Peguei duas mulas mano Que isso tomando meu tempo pra carai isso aqui velho Porra esses caras tão foda hein mano É muito burro velho Ah desses caras mano na moral velho Porra o olheiro que não tem olho é osso mano Na moral tio Tô passando raiva já mano Eu vou dar um cortezinho A gente não pode fazer nada galera Cê tá tendo um negócio na cidade Que ai vai todos os policiais E ai você não pode fazer nada na cidade Nunca vi essa porra na vida Mas tá de boa Então eu vou dar um cortezinho aqui mano Vou ter que ir lá fazer o RP lá no Samula mesmo mano Tá osso Tá osso mano Vamo ali vamo ali no... Me deixa no hospital ali velho Eu vou ali ensinar o pessoal a... A salvar a vida tá ligado Pode ficar Pode ficar Pessoal ele é meio burro mano Eu dou aula pra eles Tá ligado Ué 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 Não tem como ter duas chaves não Ué Dinheiro é seu se é como se quiser né não Exatamente Mas ai não... Os cara não deixa mano Não pode crer e toma Mas se tiver como eu chegar vivo lá e save de boa Não é... Não é... Não é... Tá tranquilo por agora... Trouxão do caralho... O carrinho dele é massa... Olha só... Eu vou chegar vivo que eu sou médico né mano... E tu? Se quiser... Se quiser... Se quiser eu te empresto um carrão da hora ali que eu tenho Você tem carro da hora mano? Tem... Qual o carrão que você tem? Ó... Você tem um carro escuro... Ó... Se você bate naquele cara eu ia rir mano... Eu... Viajei essa aí fora Não... Eu ia rir demais Não... Quero não... Quero não... Eu confio em você... Tá ligado? Mas eu tô querendo comprar um carro... Se tiver vendendo é nosso... Um milhão e duzentos é seu mano... De boa... Me deixa aqui e vai embora... Valeu... Ah... Vai lá... Valeu... Valeu... Que feia... Moleque trouxa do caralho... Vou pagar um milhão e duzentos... Nunca vi isso mano... Chegou um monte de gente aí... Opa doutora... Opa... Tudo bom? Tranquilo... O cara caiu aqui na porta... Tá movimentado hein... Tá movimentado... Tem que começar a dar uma ajudada... Deixa eu entrar aqui galera... Deixa eu entrar aqui expediente mano... Expediente... Vambora... Vambora... Vamos atender já mano... Calma aí... Tá dando algum problema aí doutor? Negativo... Só os rapazes tá... Tá discutindo... Tão discutindo... Tão discutindo... Aqui dentro? Entra mesmo... E aí cidadão? Eu falei... Se quiser discutir... Descute... Vai ter consequência... Tá ligado? Tá vendo que tem um cara aqui né... Pode crer... Pode crer então... Qual que é o número daquela... Daquela viatura lá... Que chega aqui rapidão mano... Que leva os cara aí... Dá as multas... É blazer... É blazer né... Só um segundinho... Deixa eu falar com os cara aqui tá... Deixa eu ver aqui mano... Esse cara não vai sair não mano... Deixa eu ver aqui... Que pa... Vai aí mano... Já tá vindo aí... Um minutinho... Se não vai sair... Vocês vão tomar uma multinha... Um minuto... Um minuto... Bota na carro... Chumba aí... E vai embora mano... Calma aí... Tá metendo louco aí... Caralho... Porra... Vou esperar galera... Vou esperar aqui mano... Se tiver atendimento pra nós... Deixa eu ver se tem algum idiota aqui dentro sendo tratado... Calma aí... Cadê... 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 Tem ninguém velho... Tá todo mundo bem... Tem um celular flutuando... Coisa interessante mano... Essa parada de outra... Outra... Galáxia... Que isso mano... Tem um celular que flutua velho... Olha isso mano... Será que é coisa nova... Tipo assim... Tecnologia avançada... Da... Da NASA velho... Caralho... Parece um celular sendo apresentado velho... Nossa... Tem mais nada voando... Além das casas da favela... De boa... Já volto... Vocês aí que vão fazer o recrutamento... Vocês vão fazer o recrutamento aí... Vocês todos aí mano... Não... Mas é o 5 aí... É o 5... Não... Não... São 3 pessoas aqui... São 3 pessoas aqui... São 3... É boa no pano... Ah... São 3... Esse cara aqui... Esse cara é drogado... Acho que sei quem é velho... Não é você... Ah... Sim... Tá ligado... É o Chapoca não é isso? É... Pode crer... Pode crer... Cachumba... Então só tem os dois aqui... É só os dois que vai? É... Esse aí... E aquele ali... Eu acho que é sim... Ah... Pode crer... 50% de chance aí mano... Que só tem uma vaga né velho... É... Aquele teste que a gente fez... Esse cara vai fazer com outras pessoas mano... Eu vou cair... Ah porra... Cara... Eu vou cair ali porra... Calma aí... Ah... Isso aí é fraco... Tá porra mano... Ixi... Tá sumindo as coisas aqui... Tem muita gente aqui velho... Calma aí que eu já volto com vocês aí mano... Tá osso aqui... Vambora... Vambora... Porque o hospital tá muito cheio... Então eu vou tentar fazer bastante coisa ali no local mesmo... Tá ligado... Antes de levar pro hospital... Então... Vai dar muita merda isso... Tenho certeza mano... Vamos ver o que aconteceu com o cara... Ó... Nessa reta eu vou chutar... Queda de moto... Chutei queda de moto... Nessa reta aqui... Vamos ver... Olha lá... Olha lá... Sabia... O cara tá caído e me chamou mano... E aí... Doutor... Deixa eu ficar no meio da rua aqui... Pra não... Tá ligado... O cara ali não... Sofreu ali... Fala rapaz... Calma aí... Só um segundo... Deixa eu pegar aqui a bolsinha aqui... Não precisa pegar a bolsinha nenhuma não... Fala aí cidadão... O que aconteceu com o senhor? Eu tava fazendo essa curva aqui... A 108 por hora... Tava indo lá na VK... Aí veio um cara na contramão... Bateu... Minha mente ficou toda escura... E fugiu... Eu tô com muita dor... Ai... Muita dor né irmão... Nossa... Acho que é PT total nessa moto sua... Você consegue tirar o capacete? Consigo... Calma aí... Tira o capacete... Acho que ele vai tá aí... Calma... Não dá ainda... Calma... Calma... Fica parado aí... Fica parado... Tenta tirar o capacete... Vai lá... Vai lá... Tira o capacete... Aê... Aê... Aê mano... Deixa eu dar uma olhadinha aí... Nessa cara sua aí... Cara de trouxa do carai... Deixa eu ver aqui... Nossa mano... Bastante prejuízo aí hein cara... Só um segundinho aí... Deixa eu pegar aqui os equipamentos pra te ajudar... Cara... Vou fazer tudo ali mano... Aquele mesmo lugar velho... O senhor tá conseguindo se mexer ainda? Mais ou menos... Mais ou menos... É mano... Só um segundinho... Deixa eu te ajudar um pouquinho... Um pouquinho... Calma aí... Ai ai... Então você tava 180 nessa motinha aí... Essa motinha nem chega a isso... Quem disse? Deu porra... Dá uma volta... Já tive uma moto dessa já mano... Joguei essa porra fora velho... Cê é louco... É porque... Eu tô procurando emprego na VK... De olheiro... Pode crer... Pode crer mano... Cê vai pra favela lá... Ficar de olheiro porra... É assim que começa né... Minha história... É... Mas é assim que termina também... Igual cê tá aí né mano... Tá ligado? Cê nem começou com a Morril já velho... É verdade... É verdade... É lógico mano... É só verdade em dia... Tá ligado? É verdade... A verdade... A verdade da verdade... Nunca será verdadeira... Exatamente... Já falou Platão né velho... Calma um segundinho aqui... Ai ai... Eu não tô sentindo minha perna... Correto... Eu vou pegar a cadeira de roda aqui... Pra te ajudar... Calma... Seu trouxa... Cê não vai andar por muito tempo mano... Só um segundinho... Fica aí... Vamos lá... Vamos lá... Tenta subir aqui na cadeirinha aqui... Calma aí... Só ficar um pouquinho... Aí garoto... Boa... Boa... Deixa eu trancar pelo menos minha moto... Tranquilo... Tranquilo... Vai lá... Tranca a motinha aí... Mano... Deixa essa parada pros outros pegarem... Você não presta não essa moto velho... Que isso... É que eu não tenho dinheiro não... Pode crer... É importante ter dinheiro né velho... Verdade... Só um segundinho... Calma aí... Obrigado... Ae... Pronto... Só um segundo... Segura firme aí atrás hein... Vamos pro hospital... Tudo bem... Vou tirar sua moto do caminho aqui... Calma aí... Tá bom... Vou jogar essa porra longe... Vou jogar fora... Vou jogar fora... Vou tacar fogo... Mas só que eu não tô com um molotov aqui velho... Se não eu tacava fogo nisso aqui... Segura aí hein... Pode deixar... Mas o cara era muito bração... Ele veio na contramão lambendo tudo... Não... Mas é normal cara... Aqui tem muito acidente esse local aqui... Aí muito cabaço trouxa aí... Que fica andando de moto... Ele anda muito rápido aqui nessa rua... Aí tem vários acidentes acontecendo... Não... Mas você vai ficar bem... Vai ficar bem velho... Eu vi aí que você... Você quebrou só os quatro pernas só... Calma... 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 A gente vai tratar certinho lá no hospital... Vai ficar de boa... É... Rapaz... Então você vai botar de novo hein... Aparentemente você gosta de gesso hein... Eu não gosto não doutor... É... Então... Vai dar ruim pro seu lado... Caralho que cara burro... Eu vou ficar pelo menos 24 horas que seja assim... Tá irmãozão... 24 horas... Vou ver se dá pra salvar a perna dele velho... Eu acho que eu vou tirar a perna dele... Pode ser que uma perna sua... Seja arrancada por causa da velocidade... Ai não... Que isso... Que isso... Que isso... A perna vai embora tio... Vambora... Vambora... O cara tá fazendo o caminho nada a ver aqui... O cara tá fazendo o caminho mais longo que existe velho... Nem era pra mim estar aqui velho... O cara daqui a pouco vai morrer aqui no meu colo... Ô doutor... Na moral... Calma... 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 Mas eu gosto de fazer essas curvas aí... Pra você sentir a dor e nunca mais ser atropelado... Ih rapaz... Tá tendo um teste aqui eu acho... Ó... Eu não tô num teste não... Isso aqui é realidade... Ixi da porra... Eita caralho... Calma aí... Calma aí... Os caras se batendo... Vai mula... Eu tô com o paciente... Tá na frente... Vai... Tá na frente aí... Calma aí... Ó cidadão... Calma aí... Vou pegar a cadeira de roda de novo... Só um segundo... Ô... Tudo bem... Você consegue descer aí... Eu acho que sim... Você não tá aqui... Vem cá... Vem... Senta aqui... Senta aqui na cadeira... Calma... Se movendo aí... Boa... Boa... Ô idosa... Você consegue fechar a porta pra mim idosa... Ô tiazinha... Fecha ali pro doutor... Fecha aí... Olha... Fecha pra mim... Fecha pra mim as portas aí... Tranquilo... Tá ligado... Fazer um monte de exames aí... Raio-x e isso... Caramba... Que isso... Será que... Acidente... Acidente... O mesmo tava a 150 por hora... Doutor... Você jogou mais também? Vou precisar... Vou precisar sim... Vem cá... Beleza... Vamos tá indo... Vamos no segundo andar lá... Fazer raio-x... Tirei disso... É... Pode tá... Atirando aqui ó... Vem aqui doutor... Bora lá... Deixa esse idiota fazer a parte do raio-x... Depois eu olho mano... Aqui doutor... Tem que ter uma máquina portátil aqui ó... Tá vendo? Ah... Tranquilo... 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 Deixa eu... Pode sair da cadeira aí doutor... Cidadão... Você consegue subir na maca ali? Acho que sim... Deita direito mula... Não é assim não... Tem que tirar a calça também... Ah... Que isso doutor... Tem que tirar a calça mano... Eu sei que é uma parada paia... Mas tem que tirar a mano... Não pula assim... Você vai quebrar mais sua perna mano... Já tá em 48 horas praticamente esse gesso... Que isso... Ah... Não doutor... Caramba... É pra deitar a mula... Aí... Caralho... Fica agachado... Tá fazendo aqui... Você vai fazer o raio-x aí? Doutor... Deixa eu só tirar aqui as coisas do joelho dele rapidinho... Essa mão aí hein doutor... Essa mão... A mão aqui é... De trabalhador rapaz... Rapaz... A gente vai ter que ir lá no segundo andar com o azar... Vamo lá... Fica a parada aí hein... Vamo lá doutor... Pô... Tem que ir lá no segundo andar com essa mula véi... Por que que não levou o cara já pra lá porra... Bicho é burro hein mano... Segundo andar doutor... Hum hum... 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 Rapaz... Mão dele aqui ó... Foi a mão ó... Rapaz... A perna ali nem saiu porque tava bem... Hum... Pode... Por isso que ele tava conseguindo andar um pouquinho... Foi a mão... É... Foi a mão... Acho que na hora de ele apoiar na queda né... Acho que é a hora que ele... Nossa... Fraturou... Um... Nossa... Fraturou os dois braços né... Isso... Isso... Os dois braços ó... Quebrou ali aquele osso chamado de... Foti... Ah não é aquela ali... Como é que é o nome... Aquele gelo... É aquele osso... Trouxa... Vambora... Nem sabia daquela sala ali... Ainda bem que ele me trouxe mano... Boa notícia... Boa notícia hein... Você não quebrou a perna não... Achei que você tinha quebrado... Só tá meio machucado ali só... Você tá falando não... Foi... Foi o braço aí... Oh irmão... Tá ouvindo... Ih... Entrou em coma... Nossa... Esse daí vai ter que ficar de repouso hein... Depois que botar o gesto nele hein... Ó... Ele tá tendo colapso de memória ó... Ele tá ficando em coma... Nem responde nós ó... Não tá respondendo... Eu acho que foi na queda... Ele tava com o capacete... Eu acho que deve ter dado algum problema... Você consegue dar um choque nele aí... Que eu acho que... Não acorda aí ó... Só mexendo aqui por enquanto... Deixa eu botar um gesto nele então... Calma aí... Calma aí... Ele tá mexendo o braço... Ele tá mexendo o braço... Mas não fala esse cara mano... Ih... Será que ele perdeu a fala? Eu acho que... Ih... Caso grave aqui... Acorda as vocais hein... Tá tranquilo... Vai lá... Não trabalha não véi... Tudo é eu porra... Carai... Posso por favor... Dá um tapa esse capacete seu mano... Vou botar aqui o gesto no rapaz aqui... Calma aí mano... Tá aqui... Botar um pouquinho na boca dele... Que ele não quer falar né... Vou botar aqui alguma coisa... Pra ele cheirar e falar alguma coisa... Calma... Aê rapaz... Aê... Acordou aí mano... Entrou em coma aí rapaz... Vamos botar aqui... Continuar botando o gesto nele... Vamos continuar botando o gesto nele... Vou perguntar algumas coisas aqui... Que você vai me respondendo... Tranquilo... Tá bom... Vamos ver se... A memória tá boa... Exatamente... Se você vai no pé de Kiki... Que que você vai pegar... Responde aí rapaz... Fala... Se eu vou no pé de Kiki... Que que eu pego... É... Tá aqui... Já tá idiota... Tá ficando idiota isso aí... Nem tem... Nem existe pé de Kiki... Que que é Kiki... Que que nem existe... Porra... Não adianta eu chorar não... Adianta eu chorar não mano... Vai ficar mais tempo aí... Calma aí... Quanto que é 10x10? É o que? 10x10? Não é pra você repetir não... Pra você responder só... Ah tá... É 100... Boa... Agora sim... Vamos lá... Vou fazer pergunta rápida... Tem que ser rapidão... Rapidão pra responder hein... Rapidão... Vai vai... O que que você olha pra ver o olho? Meu olho... Não... O que que você olha pra ver o olho? O espelho... Boa... Boa... Tá um pouquinho com o delay da cabeça... Mas tá de boa... O relógio mostra o que? A hora... Não... Mentira... Mentira... Esse relógio do rapaz ele mostra o que? O que que tá mostrando ali o relógio dele? O relógio mostra... Número... Ponteiro... Exatamente... Porra... Uma hora você aprende com a... Matemática... Porra... Isso... Eu tô escutando... Eu tô escutando... O cara conversar na sala do lado... Então... Pode crer... Pode crer... Porque não é blindado aqui a sala... Então você tá com o ouvido bom... Então... Não precisa de fazer exame de ouvido... Então... Só pra terminar aí... Rapidinho... Rapidinho... De boa... Oi... Onde você está? No hospital... Onde que fica esse hospital? O hospital fica perto da praça... Perto da praça... Corretamente... Irmão... Tá tudo certinho... Correto? Você vai me passando... Marcos Vinicius... Não... Não... Eu perguntei ainda... Vou adicionar aqui mais tempo... Pra você ficar de repouso... Porque ele não tá ouvindo o que eu tô falando... Desculpa... Desculpa... Calma aí... Já volto aí... Bom... Já lancei... Já lancei no sistema... Correto? Já lancei no sistema... O senhor vai ficar... 24 horas... Correto? Com gesso? 24 horas com gesso... Vai tomar... Um analdô a cada 12 horas... Não... Não posso... Sem alergia... Não tem alergia não... Esse remédio tá sem alergia agora... Hoje em dia... Não... É remédio novo... É remédio novo... Ô doutor... Não é remédio novo esse aí? É novo... É novo... Nossa... Se vocês me matarem... Não vou matar não... Vou te dar um agora... E você já vai tomar... Correto? Correto então... A gente é médico rapaz... Será que a gente é o que? Bagunça? Não... Tá certo... Vai tomar dois... Vou dar dois pra ele... Ó... Te dando dois... Só tomar um agora... Pode tomar... Pode tomar aí... Pode tomar aí... Que eu vou dar uma injeçãozinha aqui... Injeçãozinha aqui na sua batata aqui... Isso... Ai... Aí... Pronto... Agora é só deitar aí na cama aqui... Vem cá... Vem cá... Deita aqui... Que essa cama tá amaldiçoada com um celular que voa... Que isso... Deita aí... Deita aí rapaz... Esse aí porque o celular caiu no chão... Ele tá ali repousando... Deita aí... Correto... Vai dar o seguinte... Você vai ficar de repouso aí por 25 minutinhos... De boa? Pra você poder se... Se lembrar aí das coisas... Que a gente fez um teste... Se não tá muito bem de memória pra tá saindo agora... Então daqui 25 minutinhos... Você vai chegar pra um doutor e falar... Ó... Tô aqui pra fazer um teste de memória comigo... Pra me liberar... Tá... Ah... Qualquer um... Qualquer um... Se eu tiver por aí eu faço também... Oh... Beleza então... Dá um trabalho pro senhor quando a gente estiver saindo aí... Cuidado aí hein... Ótimo trabalho pro senhor... Valeu... É... Vai ficar de repouso aí por 25 minutinhos aí... Só pra... Que ele tá meio desligado aí... No mesmo momento aí... Ah... Vou falar nada hein... Última... Última coisa que a gente vai fazer... É na barragem de novo... É pra cá do caralho... Só tem esses idiotas aqui velho... Opa... 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 Cadê... Olha aí... É os rapazes ali atrás ali ó... Ou é... Vou chamar lá em cima... É ele atrás da onde? É ali atrás... Ele atrás da porta ali... Tranquilo... Tranquilo... É onde? Feito de ninguém? Tá vendo alguém aí? É os da moto aí doutor? É os da moto? É os da moto? É esse daqui... É o merda... Ah tá... Pode crer... Pode crer... 8050... Porra... Entendi nada... Vou chamar lá em cima... 8050... Barcando? Vai aí... Pode embarcar... Opa doutor... Qual o problema aí? O cara tem cabelo mano... Carai... Mano... Sei lá... Parece que era careca... Eu vi aqui... É máscara... É máscara... Capilar... Pode crer... Pode crer... Cadê aí... Olha pra frente... Bicho feio do carai... Cheio de mancha... No corpo aqui na parada... Pode crer... Onde foi o soco? Foi mais na boca... Como é que é? É... Foi mais perto do pescoço... Não sei... Perto do pescoço é perigoso hein doutor... Não... Foi fora aqui... Foi fora aqui... Foi fora aqui... Foi fora aqui... Mas você tá falando ai... É difícil hein... É... Mas tá doendo né doutor... Que isso irmão... Que isso irmão... Aí doutor... Aí vai com o senhor aí doutor... Eu não... Não sei se... Dá uma olhada aqui doutor... Quem for que tomou... É... Tem que tirar o cachicoia... Foi no pescoço também... Mas eu... Teve uma vez que o cara foi lá... Com dor no pescoço velho... Chegou sem a movimentação das pernas... Tem que ficar estranho... Que isso mano... 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 Tá bem vermelho mas... Tem que ficar esperto... Foi o bicho que te mordeu? Não... Foi um soco... Tava mexendo na... Soco no pescoço... Soco no pescoço é perigoso doutor... É... Tenta... Tenta... Agachar... Ué... Peraí doutor... Dói... O pescoço? Não... 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 Só o contraste da... Doutor... Olha o pé dele doutor... Olha o pé dele doutor... Não... Meu pé... Doutor... Isso é estranho doutor... Nunca tinha visto isso ai não... Não... Ixi... Cara... O cara não tem pé... Não tem tornozelo... Que porra é essa? Vai de lugar aí doutor... Aí aos poucos... Não... Tranquilo... Deixa eu ver aqui... Ah... Pouquinho doutor... Eita... Eita... Esses caras da Escócia... Gostam... Nada contra não... Tá de boa... Agora tá entendendo qual o lance dos caras... Pô... É assim mesmo mano... Tem que assumir mesmo... Ficar com medo não... Caralho... Pô... Isso é boa... Boa irmão... Corte pessoas assim... Com atitude assim mano... Maravilha mano... Assim que é boa mesmo... Sim... Sim... Ele nem sabe o que eu tô falando... Sim... Sim tio... Ele confirmou mano... Cuidado... Por favor mesmo... Tem que fazer isso mesmo tio... Cuidado aí... Se tiver sentindo dor aí... Vai lá... Pra você não ficar sem o movimento das pernas... É... Não... Sim... Sim... Eita porra... Ixi velho... Ih... O cara tá... Tá limpando sua nuca... Tá limpando sua nuca aí velho... Ae... Pô... Pô... Eu sabia que esses caras... Tô ligado já tio... Esse cara é isso mano... Então... Pode crer velho... É o correto... Tem que assumir mesmo velho... Maravilha... Boa... Boa... Eita... Ih rapaz... Eita porra... Aí dança pra caralho mano... Tô acostumado... Tô acostumado... Pode crer... Pode crer... Pode crer mano... Não... Isso aqui é bom... Tô até acostumado com... Já... 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 Atendeu o rapaz... Já doutor... Ô doutor... Usar esse cachecal aí... Por um dia... Tá... Tranquilo... Tranquilo e remédio... Vai me consultar alguma coisa... Ah... Você tem aí... Eu tenho aqui... Se quiser eu vou voar ele... Pode ser melhor... Tá... Deixa eu te passar aqui... Aí toma aí... Toma de piroca aí... Caramba... Isso aqui é do bom aí doutor... Isso aqui dá um efeitozinho aí... Mano... Boa... Boa... É assim mesmo que tem que tomar... Pra poder... Tá ligado... Passar mais na garganta... Caramba doutor... É assim mesmo... Tem não... Eu sou uma vicia... Tá ligado... Se você viciar... Pode ser perigoso... Que isso... Não... Maravilha... Não... É isso... Muito obrigado... Doutor... Valeu... 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 Aí eles brincam que elas acabam... Deixa... Mentira... Pode crer... É... Acho que é brincadeira esse aqui... Só brincando dando soco no pescoço... É... 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 Com certeza... Pra eles é a brincadeira... Exatamente... Exatamente... Eles são brincalhão... Tá ligado... Vambora... Vambora... Vamos voltar lá pra baixo... Vou lá... Acho que eu peguei a rua errada... Não... Não... Tá certo... Tá certo... Aqui que a gente vai? É... Só no mesmo lugar... Eu marquei... Ah... Marquei... Tá certo... Tá certo... É... Só no mesmo lugar... Pô... Só no mesmo lugar... Pô... Pô... Então é isso aí... Espero que você tenha gostado... Mano... Esses caras só não vêm pra cá... É porque eu vim com ele... Deixar sem silêncio... Deixar sem silêncio... Só quando eu paro em cima... Só me treze a R aí... Ah... Sim... Ó... Tem me dando batida... Tá ligado? Boa... Tem que bater mesmo... Ó... Estacionar errado aí... Vai perder a moto... Vai perder a moto... Ih... Doutor... Tem que ir lá embaixo... É lá embaixo... Então é isso aí... Deixa o like... Compartilha... Valeu... Falou... Até o próximo vídeo... E fui, mano... Tchau... 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 Tchau...